40 policiais morreram em ação É uma história de horror que vai ganhando novas e sangrentas Capítulos, só mudam os personagens Foram mortos quando saiu de uma infância E policiais militares pertencem a um grupo considerado de elite Diariamente a polícia vem invadindo a comunidade E essas incursões, às vezes, acabam no rote de pessoas comuns Agora eu vou falar, a verdade eu vou mandar Presta atenção, o bagulho é sério, rapá Tente acreditar que o amanhã vai melhorar Que as nuvens negras, enfim, vão passar Pois o sol vai brilhar, na favela vai chegar Incentivo pras crianças poder estudar Um papel pra desenhar, a arte vamos plantar O analfabetismo com certeza vai amenizar Mas ainda é sonho, vocês tão ligado A real aqui é outra, as varas de fuzil bolado Quem devia tá na escola, tá no crime, deu de ser A culpa não é nossa, é da porra do governo De dia após dia vem crescendo o desemprego Não tem biblioteca, cinema, aqui não tem Se tu marcar na pista o bonde passa e leva seus bens Aí você percebe que eu tô com a razão A cultura nas comunidades é a solução Pra melhorar a cidade e investir na educação Muitos sentem medo de viver aqui no Rio Mais armado que a polícia é os bandidos Você viu na TV, vários carros parceiro dando ré A linha amarela tá fechada e mané Na Brasil a chapa é quente, tiroteio é intenso Procure entender o sangue jorra aqui dentro Enquanto a igualdade cumpade foi ilusão Qual a solução, irmão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo pão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução, eu vou falar sangue bom? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo pão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução, então? Vou falar Sandbom Em cada parte do país se alastra a miséria No Nordeste fome seca no Rio impera a guerra Tudo bem pra vocês que moram muito bem Na Barra Botafogo, Ipanema e no Leblon Também eu quero ver pra quem mora na Baixada Quando bate uma chuva infelizmente não sobra nada E você percebe como vive a maioria Nessa porra só quem tem valor é a minoria Pois não falta comida no prato, o tic-tac é de ouro Anda de importado e nós sempre rói o osso Sempre foi assim, morou e sempre vai ser Se nós não reagir, geral vai padecer É sem caô na moral, o papa aqui é reto Negativa representa Jamil, solta o veto Rio de Janeiro, violência o ano inteiro Não tente escapar, pois violência há em todo lugar O que você vê nos filmes aqui é vida real PMs sobem na favela e matam geral Primeiro matam, pra depois ver o documento E se o presunto estiver limpo eles forjam o elemento Classe média na cadeia igual agulha no palheiro Pois o sistema diz que é lugar pra favelar do pobre ou preto Tiroteio na favela já se tornou normal Ligo a TV e vejo no telejornal Na linha de fogo o desespero de inocentes A linha vermelha foi fechada novamente Todo mundo viu os carros parando adiante Filmaram o céu e só se viam tiros de traçante As viagens expressas agora são assunto de notícia Diariamente ali os bandidos trocam tiros com a polícia Linha vermelha, linha amarela Passaram ali a sentença de morte Ser ou não ser a próxima vítima é questão de sorte Bala perdida que come solta Quem será o próximo alvo? Mesmo morando na zona sul O carro blindado não está a salvo O palácio Guanabara também não passou batido Mesmo cheio de seguranças ele foi alvo de tiros Está na moto, sequestro relâmpago Saiu da moto, caixa eletrônica Te levam no seu próprio carro E fazem taques em diversos bancos Ensinam o vermelho, tome cuidado Deixe o seu carro engatado Qualquer aproximação você arranca e sai voado Reagir a um assalto agora é suicídio Pois qualquer movimento em falso Podem te encher de tiro A solução para o problema é investir na favela Sem oportunidade que agoniza Já é novela indignada Luto pela massa o tempo inteiro Negativo, eu mando um papo reto Rio de Janeiro Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo pão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução, eu vou falar sangue bom? Procure entender que nossa arma é a cabeça Sem dar mole pro sistema, não é nós que vai ser a presa Junto comigo, só guerreiro pelo certo O Wilson Neném chega mandando o seu papo reto Valeu, irmão! Obrigado pelo convite Pra solução pro mundo pão Informação aqui persiste Nos morros, acumulação Diz que não são filhos da elite Mas da miséria são herdeiros Ao contrário da ficção, nos pecos cheios de arrebites Nas caras tristes, nos colos das mães Nas calçadas, prevalecendo a escravidão Lei do vento e livre, não estamos Permaneça aí no chão Alimenta nossas mentes com esmolas Mas pras escolas não há convites Pra comer na sua casa, nem 20% Mas você acha que com dois no pedaço da torta Vai matar a nossa fome? Zero! Solução imediata, não é o crime Mas pão não tem, quem dirá, Danone No quarto escuro, uma criança Deus ilumine, corrupção, mas impunidade Igual a fome Inteligência cajadada no país de alice De barriga e mente vazia Betim mandou ideia, quem disse que não dá pra fazer nada direito? Com a perfeição e a pressa, está errado Toda unanimidade pra 174, falando em fome Quem não queria comer? A dama do lotação de nosso Rodrigues Forte, legal da Gima, saco, atiro, não fuge da cena do crime Pro mano que atira de suplina, fiel, agradeço mais uma vez o convite Me arma a informação, fuzila Julgamento justo, não erra o tiro E não asfixia, tá lá o desconhecimento estendido no chão Meu microfone positivo no teste de balística Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Pra sair do mundo pão Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar sangue bom É parceiro, enquanto não investir na favela, na cultura, na educação Essa vai ser a trilha sonora Pra sair do mundo pão Obrigado.